Galera, todo especial do YouTube, galera esperta, este vídeo está demais. São quatro questões de uma sequência lógica. Esse daqui eu nunca tinha visto uma questão como essa. Caiu lá em Pernambuco, da IDTEC. Dentre todas as sequências abaixo, marca a única que não segue o mesmo padrão lógico. Gente, qual o padrão que ele usou? Que ele associou número com letras. Então, nós temos que saber a sequência. A partir do J, ele colocou um J, então associou um 1 com J. Qual é a sequência das letras? É o K, depois do K vem qual? O L, nosso alfabeto, o M. Depois do M, o N, o O, o P, o Q. E depois, por final, o R. Aí ele associou a números. 1J, 2K, 3L, 4M, 5N, 6O, 7P, 8Q, 9R. Então, vocês vão ver que aqui vai bater. 1J, 6O, 4M. Essa está correta. 3L, 4M, 9R. Correta. 2K está aqui, 7P está aqui, 5N está aqui, correta. 8Q, correta. 9R, 2K. Totalmente correta. Agora, essa vai escapar um pouco. Essa está correta, 3L. 2N está errado e 5O está errado. Deveria ser 6O e deveria ser 5N. Então, essa está fora do padrão. Vai deixando o seu like aí, nesse vídeo, se você gostou. Espero que tenham gostado. Galera, é raciocínio lógico de primeira qualidade. Vamos até o final desse vídeo, que está demais. Esse vídeo está demais. Sequência, qual o próximo? Qual o próximo termo da sequência numérica? Galera, olha só, vem comigo. O menos 3, ele deve ser multiplicado por menos 2. Sempre assim, você vai multiplicar por menos 2 e somar mais 1. Olha como vai dar certo. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Aqui, menos com menos dá mais a matemática. 3 vezes 2 dá 6. Com mais 1 vai dar o quê, pessoal? 7. Olha o 7 aqui. Depois, você continua com a mesma lógica. 7 vezes menos 2. Você vai fazer mais com menos dá menos. Menos 14. Depois, você vai somar isso aqui com mais 1, que vai dar o quê? Menos 13 com mais 14. Tá, galera? Menos 3 com mais 14 vai dar um total de menos 13. Menos 14 de dívida com mais 1 vai dar menos 13. Vamos para o próximo. Vamos pegar o menos 13, multiplicar pelo menos 2. Então, se nós fazermos essa multiplicação, vai dar menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 27. 27, nós vamos somar mais 1. Todos os resultados da multiplicação, a gente soma mais 1. Aliás, 13 vezes 2 dá 26. 26 mais 1, 27. 27 é o resultado, na verdade. E vamos que vamos. Agora, vamos fazer o quê? 27 vezes menos 2, que vai dar um total de menos 54. E aí, nós vamos somar esse resultado com mais 1. Uma dívida de 54 com crédito de 1 dá uma dívida de 53. O próximo passo é o mesmo. Vamos pegar o menos 53, multiplicarmos pelo menos 2. E o resultado que der, somar mais 1. Vamos lá? Aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Então, vai dar menos. Vai dar aqui mais 106. Com mais 1, vai dar 107. Meu povo, minha pova, 107. E para nós encerrarmos, 107 vezes menos 2. Fazendo esse valor aqui, vai dar menos 214. Aí, nós vamos somar mais 1. E aí, vai dar um total, uma dívida de 214. Com crédito de 1, vai dar uma dívida de 213. Portanto, galera, ficou aí a letra D nessa questão. Se você gostou, espero que você tenha gostado. Deixa aquele like especial. Isso aí vai fazer com que os nossos vídeos subam aí no YouTube. Galera, nós vamos aí para mais uma questão. Essa questão aqui, ela também é bacana. Qual é o próximo termo da sequência? Então, como é que nós vamos encontrar o próximo termo da sequência? Se nós somarmos esses três valores aqui, esses três valores, a soma desses três dá o próximo. Os três anteriores, a soma deles dá o próximo, que é 3. Somando, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Agora, nós vamos pegar esses três aqui. Somando esses três, nós vamos obter o próximo, que é 5. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Agora, nós vamos pegar esses três aqui. Somando esses três, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Dá 9, que é o próximo. Agora, somando esses três aqui, se nós somarmos... Perdão, é esses três aqui. Somando esses três aqui, vai resultar nesse. A soma de 3 mais 5 é 8. 8 mais 9, 17. Esses três aqui somados, vai dar o 17. Galera, agora nós vamos trabalhar com os três últimos, que são esses, camarada, aqui. Eu vou passar um traço aqui. Somando esses três, tem que dar 31. Vamos lá? 5 mais 9, 14. 14 mais 17, 31. E assim nós vamos, pessoal. Meu povo, minha pova. Para achar o 57, foi somado esses três aqui. 9 mais 17, 26. 26 mais 31, 57. Para nós acharmos o 105, nós temos que pegar o 17. Somarmos mais o 31. Vamos fazer aqui para... Nós temos que provar, né? Matemática é provado, né? É 17 mais 31, mais 57. 14, 15, vai 1. Vai ficar 2, 5, 10. 105, galera. Deu o próximo, certo? Então, seguindo essa mesma lógica, nós vamos encontrar todos. Se nós somarmos, se nós somarmos esses três aqui, os três últimos, nós vamos encontrar... Você pode fazer a soma aí, que você vai ver que você vai encontrar o 193, né? 31 mais 57, vai dar quanto aqui? Vai dar 80 e 88. E se nós somarmos 88 mais 105, quer ver, ó? 105 mais 88, né? Obter 3, vai 1 a 193. Para encerrar, nós vamos ter que somar esses três, seguindo essa mesma lógica, né? Nós vamos ter que somar esses três valores aqui para poder encontrar o próximo que vai ser a resposta. Vamos lá, então? Então, 57 mais 115, dá 7 mais 5, dá 12, vai 1, né? Aí vai ficar 8 aqui, então vai dar um total de 282. Vamos repetir aqui, né? Porque provavelmente deu algum erro. Vamos lá. 57 mais 105, vai dar 2 aqui, vai 1. Aí vai ficar 6, vai dar 162, na verdade. Essa soma aqui dá 162. Vamos somar mais 193, né? Vai aqui, vai dar 5, né? Aqui vai dar 15, vai 1, 355. Então, aqui só pode ser 355. Portanto, galera, ficou a letra C. Vamos que vamos para o último, né? Eu espero que você tenha entendido isso aqui. A soma dos três anteriores dá o próximo. Para nós encerrarmos de uma forma com chave de ouro aqui, né? Nós prometemos quatro questões, essa é a mais fácil. Assinado é a opção que completa a sequência. 12, 13, 14, né? Então, aqui nós temos a sequência de três números. Pula isso daqui, vai ser 37, 38, 39. Uma sequência de 1 em 1, né? Depois 37, 38, depois 38, 39. Aí agora nós vamos ter outra sequência aqui, ó. 55, 56, 56 e o próximo vai ser 57. Ou seja, aqui, galera, letra A. Gente, comenta aí se você gostou do vídeo, né? Eu, particularmente, gostei muito desse vídeo, né? Eu creio que vai acrescentar muito aí, né? Na parte do raciocínio lógico. Vou deixar uma mensagem aqui do reino de Deus, né? Na verdade, é o Jesus deixando essa mensagem, porque essa palavra é dele, não é minha, né? Está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-vos-á. Galera, todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abri-se-á. Então, se nós, aqui nessa Terra, né? Se nós buscarmos muito uma coisa, né? A gente acaba conseguindo aquela coisa. A não ser que seja uma coisa impossível. Mas se você quer passar num concurso público, você começa a estudar, 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 estuda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito horas por dia, até passar, e você vai passar, né? Então, aquilo, a não ser que a gente desista. Então, tudo que a gente busca na Terra, a gente acaba encontrando. E no reino espiritual, a mesma coisa. Se a gente pedir ali, bater na porta dos céus, pedir a Deus, né? Com sabedoria também. Não reclamar e memorar, porque Deus não gosta de memorar a dor. Se a gente pedir, a gente vai receber. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. E se a gente bater, a porta vai se abrir. Então, Deus, através do Seu Filho Jesus, Ele estava nos incentivando a buscar a Sua presença. A buscar em oração a Ele. Porque, certamente, Ele vai nos atender. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.